Oi, pra quem não me conhece, eu me chamo Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E desta vez eu trago pra vocês novamente a série Pokémon Jotô Se você está gostando dessa série, deixa aquele like boladão Não esquece de me seguir nas redes sociais que estão aí embaixo, que é o Instagram e o Twitter, beleza? Então, bora pro vídeo Bom, como no último episódio, eu parei aqui dentro dessa torre fantasma, essa torre louca aqui O que que eu vou fazer? Eu vou... Vamos terminar essa torre fantasma aqui Vamos terminar essa torre fantasma boladona com a nossa Bay Leaf que tá zica, tio Vou pegar esse treinador aqui, treinador que não é de nada Vai que não consegue um Ghastly aqui já Seria muito bom se nós conseguissem Enfim Nossa, o cara tem um Brawl Sprout e eu ataquei o golpe totalmente, que não faz sentido, mas tudo bem Agora aqui vai dar dano Já vai dar dano Calma aí, deixa eu só pra... Só me curar aqui E daí no... Enfim, nos outros eu já fico melhor Não sei... Aê, agora sim Mais um, mais um ataque e já vai pra bala Uh... Deixa eu ver... Foi Beleza, ó, já upou Nossa, 17, boa Nice, nice Mais um Brawl Sprout Ruim que eu não tenho golpe bom contra Brawl Sprout Ah, me deixou sendo dormindo, né? Então vou usar aqui meu poder de curar de novo E já vai curar tudo Ah, não vai dizer que acabou Não, não acabou não Por que não tá curando? Ah, não tá pegando o golpe nela Na verdade eu não tô conseguindo usar porque eu tô dormindo Não, 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 não Não, eu não quero sair aqui e voltar Aí, agora eu posso usar Beleza Agora sim Nossa Ah, vai deixar dormindo o outro Mas que coisa... Nossa, só Bell Sprout Nossa, só Bell Sprout Só Bell Sprout Vou rebentar o C Vou rebentar o C Vem cá, fi Sou o rei do Pokémon Não tinha linkou não Vem cá Nossa, a batalha aqui tá chapa Boa Nossa Ferrou Não, não, não ferrou não Ferrou não Ainda tá com isso aqui Ah, mais um que deixa dormindo Vai tomar banho, mano Que coisa chata Não, isso é muito chato Calma Boa Calma lá Nossa senhora Nossa, meu parça Vai tomar aqui, ó Só pra ficar ligeiro Só pra ficar ligeiro Que aqui o negócio é em cima Filho da mãe Nossa, beleza Reflete Não, eu não gosto desse golpe Não gosto Eu basicamente não gosto desse golpe Deixa eu usar esses negócios do meu Pokémon Vem cá, Bellif Bellif Bellif, já valeu Vamos lá Vamos fazer O que que aconteceu? Ah, eu terminei? Ah, a torre fantasma era ali? Ah, nem vi dificuldade nessa torre fantasma É Peraí, é sério que era só ali mesmo? Opa, um Ghastly Um Ghastly Calma, 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 calma Calma, 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 calma Sai Pokébola Pokébola não sai Aí eu tenho que duelar? Vamos duelar então Então vamos duelar Pokémon Bag Vamos aqui Quero capturar esse Ghastly Vem Ghastly Vem pra mim Pelo menos se eu não achar um outro Ghastly mais forte Primeiro já tem esse Ghastly aqui Que dá pra não esupar Boa Pegamos nosso Ghastly Boa, fio Igual assim, hein Nossa, agora arrebentamos um pouco do balão E foi tudo Deixa eu ver aqui Tá, essa aqui já Beleza Torre Fantasma Foi mais fácil do que eu esperava Foi bem fácil, na verdade Mas não tem problema Vamos tirar nossa aventura por aqui Porque tem muito mais lugares Mas nós está indo Eu levo 18 ainda Eu preciso pegar level 36 E nós está conseguindo nossa Megane Ô Megane é um Pokémon muito bom, né Na moral Bom, pelo menos agora tem um Ghastly E tem uma nossa Bailey Bailey Vou achar ela tão fofinha Deixa o menino que eu quero Ah não, eu quero recuperar sem a vida dos meus Pokémon Porque nem só tanta vida Mas sim também os golpes deles O PP Vem cá, vem cá Ui, que arroxinho Que bonitinho E aí, tiozão Curou meu Pokémon aí Na moral Curou? Muito obrigado Posso ir embora? Obrigado Vambora aqui Vambora, vambora É, eu tenho que ver agora Pra qual lado eu tenho que ir Não, não é pra cá É pra cá Beleza Então eu tenho que ir pra esse sentido aqui Eu quero capturar mais algum Pokémon Na verdade eu queria Virar Megane Né, level 36 Aí no level 36 Eu quero lutar no nosso primeiro ginásio Porque pelo fato Ó, aqui já tem um ginásio Que é o ginásio fantasma Esse ginásio Não, esse ginásio aqui Eu nem quero tentar Porque aqui nós não aguentamos Esse aqui é o primeiro ginásio É o ginásio de Voador É, o mestre do Do Zou Só que aqui Eu tenho quase certeza Que ainda nós não Não tem permissão Pra entrar aqui Não, tem sim É, eu tenho certeza Que ainda nós não vai conseguir Estar lutando contra ele Porque tipo Ele tá level 18 Qual que é a chance De eu ganhar De um mestre de ginásio Ele leva 18 Fala que eu tenho um Pokémon só Então as chances são baixas Então eu quero deixar Pro próximo Pro próxima hora Pro próxima hora Agora não é a chance Eu tenho que treinar agora Conseguir ficar forte agora Pra sim No próximo episódio Nós dá um jeito De conseguir aqui Nós temos que conseguir Em alguns episódios aí Até o episódio 5 Galera Eu tenho que estar conseguindo Como pode dizer Pra vocês Estar lutando contra O mestre doido aí Deixa eu ver pra onde Isso aqui vai me levar Isso vai pra ruínas Tá, vai me levar pra ruínas Nossa Nossa, que Pokémon louco É um pepino Ele é igualzinho Um pepino Eu não tenho permissão Pra eu ter permissão Aqui eu tenho que Usar o Skidboulder Tá, eu não tenho ainda Permissão Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem Não é agora Que eu quero ir pra lá mesmo Vamos vir pra cá Então Pra ruínas Lá nós Provavelmente Nós conseguimos Alguns Pokémon maneiros Já conseguimos derrotar A Toei e Fantasma Então, tipo Já é um bom começo É um bom começo Eu espero que aqui Do fundo do meu coração Tenha alguns Pokémon bão Mas bão mesmo Bão, bão, bão Bão Essas ruínas aqui Não tô vendo nem um Pokémon Tô vendo que não vai ter Nada nessas ruínas Mas tudo bem Na verdade Tinha que ter, né Acho que nessas partes Que não dá pra subir Ou dá Dá, dá pra subir Dá pra subir Eu tenho que olhar bem aqui Que às vezes pode ter Alguma coisinha ou outra Nessas ruínas Que é isso? Ah, tem um monte de chatu Chatu Esse Pokémon aqui Ele é muito bom Ele é muito bom Dá pra fazer umas coisas Muito legais com ele Se eu não mato Tá, eu não matei ele Mas eu não sei se compensa Eu capturar ele Não, não Vamos, vamos pra nosso Pokémon Vamos pra nosso Pokémon Não Eita, chatu Esse quer empeitar eu Eita aí Guarda morto Filho da mãe O bom que nessas ruínas aqui Tem esses Nossa, tem um pouco No level 10 aqui É você mesmo que eu quero Você mesmo no level 10 Que é mais XP, né tio Mais XP pra nós Acho que eu vou pegar Level 19 Ih, 19 Bolado Beleza Como é que eu saio Essas ruínas aqui Aí que tá Se tem como eu sair Será que eu vou ter que ganhar Do ginásio mesmo Ah não Pera aí Acho que tem como eu sair Daqui sim Não, pera Eu tô em Meu Deus Onde eu tô Cega Eu não faço a mínima ideia O que eu tô fazendo aqui Tá, eu acho que não é aqui Que é o Prano Prano não é aqui Beleza Tá 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 bom Tá bom Eu tenho que ver Qual que é o primeiro ginásio Que nós tá enfrentando Eu tenho que ver isso ainda Qual que vai ser o primeiro ginásio Que nós tá enfrentando Eu já vou dar um bisu E aí professor Você tá Bão? Beleza E aí tio Ah aqui ele só conta sobre as ruínas Deve ter alguma coisa escondida nessas ruínas Eu tenho certeza absoluta Não, não é certeza absoluta Mas vocês entenderam o que eu quis dizer Deve ter alguma coisinha escondida aqui Isso Mano Não é possível os caras fazerem uma ruína assim Eu falei que tinha coisa escondida nisso aqui? Eu falei tio? Estamos na ruína Uh moleque Pera aí O que é isso aqui? Um drone Ó esse pokémon que ele é doido Mata ele Beleza Aí estamos nas ruínas muito loucas É Vamos ver o que tem nessas ruínas aqui mano Essas ruínas só tem esses pokémon loucos tio? Vem cá pokémon Show o táxi Show o táxi aqui Nossa Que louco isso aqui mano Que louco tio Oh Para com isso Olha tem uns pokémon Tem uns pokémon mó doido aqui mano Rê dos pais Aqui eu saio Tá não Mas eu quero explorar melhor essas ruínas né Tem que ter alguma coisa tipo Mais louco nisso Ou é só isso aqui Que coisa mais doida é essa tio? Pera aí Sabia que ia ter alguma coisa pra cá Tem alguma coisa pra cá Tá Eu tô chegando em algum lugar Não Não tô chegando em lugar nenhum Aqui foi onde eu caí Então quer dizer que eu tenho que subir aquelas escadas mesmo Tudo bem Tudo bem Vamos subir aquelas escadas lá então Vamos chegar lá Vamos ver Cabelo Filho da mãe Vamos chegar Meu Deus do céu O que tá acontecendo? Tá Vamos lá pra aquela escada de novo E ver o que que tem lá mano Deve ter uma coisa muito louca Tá É Beleza A escada é aqui Mas será que pra cá tem alguma coisa? Não Mas eu vim de cá Porque eu lembro que eu encontrei a escada assim Então Nós só temos que subir aqui mesmo A onda vai sair Ué Ué Nós saiu do outro lado? O que aconteceu? Não Eu tô tudo bugado Eu buguei Eu buguei What the fuck Que ruína Mas nada a ver mano Não faz sentido isso Tá Ok 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 Se alguém que jogar isso aqui Sabe o que tem que fazer ali Deixa aí nos comentários aí Eu hein Eu hein Coisa mais louca Ok Vamos dar uma olhada Qual que é o primeiro ginásio Quando nós já tá indo pro primeiro ginásio Mas que eu não sei Se esse aqui Se esse ginásio específico É o primeiro Eu tô achando que não é Eu tô achando que esse não é o primeiro ginásio ainda Eu não sei se o primeiro ginásio é o voador Ou é Eu não lembro Eu não lembro qual que é o primeiro ginásio do Jotô Eu realmente não lembro Vamos ver ali Que ali mostra Nesse trenzinho aqui Qual que é o primeiro ginásio Qual que é o elemento do primeiro ginásio E tal Se esse for o primeiro Nós já tem que se preparar Pra estar enfrentando ele aqui mesmo Vamos ver aqui É 8 insígnia Primeiro ginásio É esse mesmo aqui É esse mesmo Nós estamos no primeiro ginásio Beleza O primeiro ginásio é voador O bom que eu comecei com o planta O planta ele tem bastante vantagem Tipo Não é que ele tem vantagem É um pokémon bastante balanceado Em questão de enfrentar esses Ui Peguei uma pedra Peda louca Tá Ele tem bastante Tipo Como pode ser pra vocês Ele é um pokémon neutro Digamos assim Porque ele é muito bom no começo Ele só perde basicamente Pra fogo Um fogo Mas até você enfrentar Um ginásio de fogo Você já conseguiu montar Um time bom ali Entendeu Um time daorinha Basicamente Então tipo Por isso que é bom Por isso que eu prefiro Particularmente Sempre começar Com um pokémon De planta Quando eu não conheço Muito bem o local Não imagino O que eu enfrentar aqui Mas Deixa também nos comentários Galera Os pokémon que vocês querem Que eu saia atrás Pra capturar Que daí Nós dá um gêna Faz umas coisas meio loucas Aí mano Faz um treino louco Tio Nós arrebenta tudo Deixa eu só continuar O pano aqui Que nós Eu quero pegar level 20 Pra poder enfrentar aquele ginásio Acho que level 20 Nós já conseguimos Acho que level 20 Já consegue Na verdade eu queria Um golpe melhor Porque eu não tô com um golpe Tão bom assim Eu não tô com um golpe Tão favorável não Tão favorável Apesar que tem um jeito De upar muito bom Que é você Tipo lutar Contra o mestre Do ginásio Perder Tipo levar um E perder Levar dois E perder Porque se ficar nesse loop Se upar mais rápido Eu acho que eu vou Começar a fazer isso Eu tô pensando Inseramente Em começar a fazer isso Mas não agora Oh Ponte do pescador Nossa Pra lá Pra lá sim Tem a verdadeira Torre fantasma Lá vai ter a verdadeira Torre fantasma Lá o trem vai ser louco Mas primeiro Mas primeiro nós temos que ganhar Desse Desse mestre bobão Primeiro nós temos que dar um jeito De enfrentar ele Eu só quero pegar level 20 Com level 20 Eu já consigo E saindo pra cima dele Facilmente Mas primeiro nós temos que Rebentar tudo aqui Calma aí Vem cá Vem cá Beleza 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 Vai ser complicado Vai ser complicado Mas nós dá um jeito Nós dá um jeito Tudo tem um jeito Tudo dá um jeito Eita Nois Eita Nois Beleza Eu acho que já já Eu vou upar Já já nada Meu Deus do céu Tô ganhando muito pouco XP Aqui Opa Eu vi que tem um negocinho ali Cadê Eu já vou pegar aquele negocinho Mas eu já vou Arrebentar tudo Aqui ó O que que é Cadê Peguei Ah um pote Vem cá pokémonzinho Sem nível 100 Nem já serve Sem nível Ah ele tá dentro da grama Não vou conseguir pegar ele não Então esse aqui Beleza Esse aqui eu consegui Beleza Foi Próximo Nossa Tá passando a limpa Nisso aqui mano Eu só achei que só Pou Belife é Boa Vai tirando Essa minha Belife Aqui ó Tá botando isso aqui Pra dormir também Ah ratatás Quer vir pro fight Maluco Então tchau Mano que quer vir pro fight Mas não manja dos treinos não tio Beleza Falta só mais um pouquinho mano Só mais um pouquinho Aqui nível 6 Queria ganhar esse ginásio Vai ter um acesso mais fácil Pra as outras cidades Mais tranquilo E depois Tem que planchar tudo Que ela vai fazer depois mano Tem que ser tudo calculado Nossa Pokémon é muito feio né mano Na moral Beleza Vem cá não Que nível 6 Eu tenho que pegar só os níveis 6 Que são os que dão mais XP Ah é já o Pei Play Vilt Beleza No Pei Play Vilt Agora meu parça Agora maluco Agora nós temos que ir lá enfrentar o O mestre de ginásio Então nós temos que enfrentar o mestre de ginásio Mas pra isso Vai ficar no próximo episódio Se você quer que eu trago mais vídeos dessa série Deixa o seu like Comenta aí Que no próximo episódio Nós vamos lutar contra o mestre de ginásio E é isso aí Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like De novo Tira o like E coloca o like de novo E segue nos redes sociais Que é o Twitter E o Instagram Que tá tudo aí na descrição Não deixa de ver os outros vídeos Que vai estar aparecendo aí na tela também Se inscreva no canal Bom Eu vou nessa Falou e Fui